De onde vem a música? O que é a música? Do que ela é feita? Existe alguma coisa em comum entre todas as músicas do mundo? Pensando nessas questões, elaboramos essa videoaula chamada Série Harmônica, hipóteses sobre a origem da música. E pensando sobre a origem da música, de onde ela vem, vamos em direção à história do instrumento musical mais antigo já encontrado. Uma flauta de osso de ave, encontrada numa caverna que data aproximadamente 35 mil anos. Isso significa que os seres humanos fazem música há pelo menos 35 mil anos. E essa escala também pode ser encontrada com algumas variações na música do mundo inteiro. Seja na música do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, do continente africano, da Índia, da África, do Japão. Então, como é possível que uma mesma escala tenha cruzado tantos continentes e tantas épocas diferentes? Para tentar responder essas questões, vamos mergulhar na natureza do som. Vibração, onda sonora, senoide, harmônicos, parciais, nota, altura, oitava, timbre... Nossa, quanta coisa! Para a gente tentar entender como é que tudo isso se articula, é muito importante que a gente conheça a série harmônica. Falando bem rapidamente, a série harmônica é a sequência de parciais harmônicos que existe dentro de uma onda sonora. Isso significa que dentro de todo som que a gente escuta, existem muitos outros sons. É parecido com a luz do sol. Quando ela passa por um prisma ou qualquer meio transparente, se decompõe nas cores do acuíris. Dentro daquela luz branca, existem muitas cores. Todos esses conceitos podem parecer um pouco distantes e difíceis de compreender. Mas, na verdade, a gente se relaciona com eles toda vez que ouve música. Intuitivamente, a gente conhece tudo isso. E a música de cada sociedade tem muito a ver com a forma como cada cultura escuta e se relaciona com esses fenômenos. O som é produzido por um corpo que vibra. Essas vibrações se propagam pelo ar ou por outro meio, em impulsos de compressão e descompressão. Um movimento de vai e vem, que forma uma onda sonora. Esses impulsos se repetem em um padrão, formando ciclos de vibração. Medimos as ondas sonoras em frequências, ou seja, quantas vezes se repete o ciclo de uma onda em um certo período de tempo. Para representar frequências sonoras, usamos a unidade de medida Hertz. O número de Hertz indica quantas vezes um ciclo de onda se repete por segundo. Na minha vida e experiência como músico educador e como construtor de instrumentos musicais, eu fui me deparando com um fenômeno acústico que existe. Um princípio natural do som, que há pelo menos 70 mil anos atrás a gente já escuta ele. Que é a série harmônica. Quando a gente começa a aprender sobre teoria, nome das notas, o que é tom, o que é uma altura definida, o que é uma frequência, Às vezes a gente se perde nesses conceitos. E eu acho que, se eu apresentar para vocês a palavra da série harmônica, pode deixar tudo um pouco mais claro e entender talvez alguns dos caminhos que a nossa espécie começou a fazer música. Pensando numa flauta, que é um instrumento encontrado já com a nossa espécie há pelo menos 40 mil anos atrás. A série harmônica está aqui dentro. Está em qualquer corpo vibrante que a gente consiga identificar como uma altura definida. Uma frequência que a gente escuta como tom. Seja numa coluna de ar de uma flauta, seja na vibração de um violão, de uma corda. Com a embocadura, eu consigo fazer com que essa vibração se dobre dentro do tubo e mude de tom. Ou seja, eu vou subindo a série harmônica. E esse princípio da série harmônica vai aparecer em praticamente todos os instrumentos musicais que lidam com alturas. É como se dentro de cada instrumento existe uma relação entre a série harmônica e a construção daquele instrumento. E a construção daquela sonoridade. Para cada posição eu tenho uma série harmônica. Reparem que eu não mudo a minha mão para ter vários tons diferentes. E esses tons são justamente essa série. No trombone é a mesma coisa. No trombone é a mesma coisa. De certa forma, aprender a tocar um instrumento é saber como manipular esses harmônicos para a gente fazer música. Outro instrumento que eu posso mostrar para vocês, que brinca muito com a série harmônica, é esse instrumento também. O berimbau de boca. Conforme eu mexo minha língua, eu adequo a cavidade da minha boca à ressonância de algum dos harmônicos que tem nessa haste que vibra. É como se todos esses sons e a série harmônica já estivessem dentro da matéria. E a gente foi escutando isso e reproduzindo isso na construção de instrumentos. Se a gente fosse marcar as notas no piano, que representam a série harmônica em dó, por exemplo, a gente começaria assim. Dó. Novamente, dó. Aí a gente tem o sol, o terceiro harmônico, a quinta do dó. Novamente o dó, a oitava. Depois a gente vai ter o mi, a terça, de amarelo. Pela segunda vez o sol. Si bemol, baixo. Claro que essas notas do piano, elas estão organizadas num outro sistema, que é o temperamento por iguais. Que se aproxima de alguns harmônicos, com algumas pequenas diferenças de tom, pequenas diferenças microtonais. Como se o sistema temperado criasse uma medida aproximada da série harmônica, para a gente poder tocar em todos os tons. Dentro da nossa voz, A gente pode filtrar e destacar alguns harmônicos, movendo a nossa língua e cavidade bucal. O, 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 a, 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 a Para continuar a nossa explicação, vamos utilizar uma ferramenta chamada espectrograma. O espectrograma é um medidor de energia sonora que transforma todo o som captado por esse microfone em um registro visual. E muda a vogal. Quando eu toco uma corda, vários sons podem ser escutados. Mas a gente também pode escutar todos esses sons como um som só. Uma vez me perguntaram se eu pudesse viajar no tempo e colaborar artisticamente com qualquer pessoa. Quem que eu escolheria? Para onde eu iria? E aí depois de ficar pensando em um milhão de possibilidades, eu pensei como seria interessante conhecer um dos primeiros construtores de flauta e poder fazer um som com ele, poder tentar entender. E aí uma vez um velho me contou uma história que na verdade o primeiro construtor de flauta foi um cupim que comia o bambu de uma maneira que formava um bocal. E quando batia o vento, a gente podia escutar o som do vento dentro do bambu como se fosse uma flauta. E aí talvez alguém tenha escutado esse som e feito talvez uma das primeiras flautas. Mas afinal, o que a série harmônica tem a ver com a escala pentatônica da flauta que estávamos falando? Se pegarmos os oito primeiros harmônicos da série harmônica, excluirmos as notas que se repetem e colocarmos no âmbito de uma oitava de maneira linear do grave para o agudo, teremos teríamos quase a escala pentatônica, com exceção da última nota, o si bemol, nesse tom de dó em que estamos, que na própria série harmônica aparece, só que com uma diferença microtonal da nossa sétima menor. Então estaria entre a sétima e a sexta da série harmônica. Outra possibilidade de conexão entre a série harmônica e a escala pentatônica tem a ver com o segundo harmônico, que no tom de dó seria o sol, uma oitava e uma quinta acima da fundamental. Dó, ré, mi, fá, sol. O sol, a quinta do dó. E agora a quinta da quinta. Sol, lá, si, dó, ré. E agora a quinta da quinta da quinta. Ré, mi, fá, sol, lá. E agora a quinta da quinta da quinta da quinta. Lá, si, dó, ré, mi. E se juntarmos todas essas quintas, teremos... E se baixarmos a oitava, dó, ré, mi, sol, lá. Justamente a escala pentatônica. Voltando, então, 35 mil anos atrás, temos a construção de uma flauta afinada na escala pentatônica e desenhos, pinturas na parede das cavernas. Se a gente entender as pinturas como representação da natureza, dos animais, da paisagem, podemos também entender a flauta como uma representação da natureza do som. Bom, para amarrar, então, todos esses conceitos, a gente vai fazer uma atividade prática. A construção de um instrumento, de uma flauta de PVC. Essa é uma flauta de bisel, que o ar é direcionado pela própria construção da flauta ao bisel, essa pequena rampa que a gente tem aqui. Isso produz o som. Então, basta você soprar com uma mínima pressão... Que você já tem um som. E a construção dela é muito simples. Eu vou mostrar para vocês como que ela é feita. Eu vou desmontar essa aqui para vocês verem. O ar entra por um lado, sai pelo primeiro buraco, passa por dentro dessa capa protetora. E é lançado aqui no bisel, que é essa pequena rampa que rasga o ar e cria um som. Para isso, a gente vai trabalhar com um cano de 40 milímetros de diâmetro. Eu vou desenhar, pelo menos a uns 10 centímetros da extremidade, um quadrado de aproximadamente um centímetro e meio de lado. A partir desse quadrado, uns 4 centímetros, continuo fazendo duas retas paralelas. E depois, mais um quadrado de 1 centímetro e meio. Bom, eu poderia abrir isso com muito cuidado com uma faca, mas eu vou usar aqui uma furadeira só para agilizar o processo. Uma lima preferencialmente quadrada. Eu vou continuar abrindo o quadrado. Esses dois quadrados vão ficar totalmente abertos. Vai fazendo movimentos de vai e vem. Desbastando o PVC. E abrindo esse buraco. Quando você terminar de abrir os dois quadrados, de cima e de baixo, eles vão ficar mais ou menos assim. Eles têm que estar alinhados e ter essa distância aqui da margem superior. A próxima etapa é a gente esculpir o bisel aqui. Nessa face de baixo do quadrado. Quanto mais o bisel ficar liso, inclinado e sem partes quebradas, a sua flauta vai ter um tom mais definido. Um som mais claro. Se você quiser, pode usar um estilete para fazer alguns acabamentos e tirar algumas rebarbas. E aí E aí E aí Agora que a gente já tem os dois quadrados e o bisel, A gente vai construir com um pedaço do próprio tubo, uma canaleta que vai juntar esses dois quadrados por fora do tubo. Pronto. Eu vou encaixar. Eu vou alinhar um lado. E eu vou marcar o outro lado. E eu vou marcar o outro lado. E aí Eu vou colocar o outro lado que ajusta. Ou seja, um caminho de ar que vai de um tubo para o outro. Agora a gente vai cortar mais um anel. Pode ser um anel mais fino, de dois centímetros. Também cortar um lado dele para abrir ele e encaixar ele na extremidade superior. Então o ar vai entrar pelo primeiro buraco, percorrer esse corredor, essa canaleta e ser jogada no bisel. Outra etapa do processo é a gente fazer agora uma rolha, uma tampa que vai fechar por dentro o espaço que tem entre um buraco e outro. Eu vou usar no caso um pedaço de EVA, mas você poderia usar uma rolha larga, uma cortiça, madeira, uma cera. Eu vou marcar o tamanho do tubo por fora, porque eu quero que ele fique um pouco mais apertado, para não deixar vazar nem um pouco de ar. E vou cortar isso aqui. O que é que é um estilete? Nossa, tu tá vendo aí de 4G. Pronto. Uma rolha para tapar o caminho do ar. Então eu vou inserir ela aqui dentro do tubo. E empurrar ela para ela ficar entre os dois buracos. Se precisar você usa uma vareta para empurrar ela. Então o que vai acontecer? Eu vou soprar aqui, o ar vai sair por aqui, percorrer esse caminho. E ser lançado contra o bisel. Para isso só falta a última parte. Que é mais um pedaço do tubo. Novamente aberto, em um dos lados. E colocado em cima. Bom, agora a gente tem que colar essas peças. Vou usar um cienoacrilato aqui, uma cola instantânea. Com algumas gotinhas só. Eu colo a parte de cima. Tomo muito cuidado para ele ficar alinhado na hora que for colar a parte de baixo. Vale a pena tirar um pouquinho disso aqui. Dá a tampa também, cortar uma fatia fina aqui. Só para o encaixe ficar mais fácil. E pronto. A gente tem esse bocal. Esse bocal eu criei dessa maneira, inspirado numa flauta, chama-se flauta anáfica, flauta nativa americana. Fala bastante nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E ela tem um sistema também que a câmera de ar é por fora do tubo. Como vocês veem, o ar entra por aqui, passa por essa canaleta e sai na outra. Tudo isso com essa tampa. Vai ficar vendo essa tampa. Aqui está aqui. Vou encaixar ela aqui. A partir desse bocal, você pode, enfim, compor a sua flauta como você quiser. Vou encaixar um conector, uma luva. E vou encaixar em outro tubo, por exemplo. E, novamente, a gente tem, sem nenhum outro buraco na flauta, em um outro furo, a gente tem uma série harmônica. E, novamente, a gente tem, sem nenhum outro buraco na flauta, E, se a gente aumentar ainda mais o tubo, a gente vai conseguir chegar em harmônicos ainda mais agudos. E, novamente, a gente vai conseguir chegar em harmônicos ainda mais algumas pessoas. Eu acho que depois que a gente mostrou a série harmônica aparecendo em diversos instrumentos, na voz humana, entendendo como os sistemas musicais aparecem e são construídos a partir das manipulações humanas da série harmônica. E depois de ter construído essa flauta, algumas ideias para você sobre de onde vem a música ou alguns conceitos musicais estejam mais conectados. Espero que eu tenha conseguido ajudar nesse sentido e também espero que vocês tenham muito mais dúvidas, porque é assim que as coisas se movem a partir das dúvidas. Obrigado.